Nós falando aqui de Novo Hamburgo e o Márcio está falando da Lomba Grande, quer levar todo mundo para a Lomba Grande, só porque é duas vezes maior que o tamanho da nossa cidade aqui. Faz parte de Novo Hamburgo, Márcio? Por enquanto. Turma e o prefeito da Lomba Grande. Você não é motivacionista. Tu quer utilizar os recursos. A gente quer... Se Lomba Grande receber a atenção que merece do município, não tem o que separar. Mas existe muita gente com a tendência lá a separar justamente por essa falta de atenção. Márcio e Copete. Não, não, Copete, gente séria. Gente séria mesmo. Porque Lomba Grande já tentou se separar muitas vezes. Anos 90, 88. Sempre uma missão política de alguns, pensando assim, se hoje eu ganho 3, se eu for vereador eu ganho 15, e se eu for prefeito, bem-vindo. Isso aí há muitos anos, há muitos anos, várias vezes foi pensado isso, a emancipação. Aí a própria comunidade de Novo Hamburgo ou a prefeitura perguntava, qual é a receita de vocês? Bom, nós temos uma... Lá não tinha nada e ele desistiu. É, mas aí você está se enjogando todo mundo na vala comum, né? Vamos aproveitar o Copete para olhar aquela foto. Põe essa foto para nós aí. Eu estou vendo a foto, mas eu faço motores na TV. Isso é cavalo na TV. Eu não sei porquê. O Cariço tem muito mais cabelos brancos. Ele saberia até a placa... Mas o Cariço não vivia no Novo Hamburgo nessa época. O Cariço estava lá encantado nessa época. Em estrela, estrela. Tá, mas é que isso aí é estranho porque me parece uma foto não histórica. E sim uma foto... Ela é dos anos 60, Cariço. Cariço é a... Copete, dos anos 60. É que se você observar a altura do edifício à esquerda, me deixa uma certa dúvida. Mas nós já tínhamos edifícios grandes nos anos 50, né? O primeiro arranha-céu no Novo Hamburgo... É que nos anos 60 não tinha esse piso no chão. Tá bem, pode ser. Tá, esse piso não tinha no chão. Evidentemente... E o número do telefone ali com quatro números, com quatro dígitos. Isso qualquer Photoshop faz. Exatamente. Me deu a impressão que essa carroça fosse um recuerdo emocional, alguém tivesse reproduzido. Eu confesso que quando eu olhei a primeira vez, fiquei detido só na carroça. Evidentemente, eu achei que fosse uma foto bem antiga. Me parece ser uma foto dos anos 70, mais ou menos. Quem colocou essa foto no grupo Novo Hamburgo Memórias foi o querido Maurício Poison, que é uma pessoa que constantemente vem compartilhando as suas histórias, pesquisa muito. E, claro, ele faz referência. Até ele entrega nos anos 60, né? Mas a verdade é que a gente sabe que mais do que a tele naquele momento, o que tinha era o costume de passar pelas ruas, né? Ele fala da vaquinha do... Não, deixa eu explicar um pouquinho... Vem pra lá, vaquinha. Um pouquinho, explicar um pouquinho melhor. Eu não sei se vocês lembram disso, ou vocês vivenciaram. Você voltava... Você saía cedo de manhã porque tinha um compromisso. Você, na frente de cada casa, você encontrava um litro ou dois litros de leite na porta das casas. E ninguém roubava. Ficava ali um litro porque o leiteiro havia passado lá, o Jacobs, lá da leitaria hamburguense, deixava aqui na casa de determinada família, a encomenda matinal eram dois litros de leite. Às vezes passava o padeiro e deixava do lado um pão. Isso era uma coisa corriqueira em Novo Hamburgo. Mas isso eu peguei uma fase muito pequena. Aí você ia lá de sacanagem. A maior sacanagem de... Como é que chama isso de... Bonito. É... Ah, pronte de guri. Era você apertar a coisa mais excitante. Não! A tampa do leite era de alumínio. Era de alumínio. E você não furava. Mas você apertava porque o cara pegava o leite e o cara preocupava. Depois, quando ele olhava, se furava, você sabia que tinha sido uma... Algum guri. Algum guri. Mas você apertava um pouco o leite, ele olhava aquele litro de leite com aquilo mais baixo que o normal e ficava horas e horas pensando, será que esse leite fermentou? Esse leite... O leite azedava. Vocês não vão acreditar. Mas antigamente, na década de 40 e 50, o leite era com leite de vaca. Hoje em dia... Não tinha essa da cáustica no meio, Júlio? Mas nem água oxigenada, nem só da cáustica, nem etc. Era leite. E volta e meia, saía a matéria lá no 5 de abril, mas esse era com o Martin Hall, então o iniciante NH, que adicionava uma água no leite. Ah, aquilo causava... Há bons tempos, né? Era a água no leite. Mas era uma tampinha de alumínio. Se fosse uma tampinha de refrigerante, dessas tampinhas de cerveja, mas ela era extremamente macia. Dizem que hoje em dia eles chegam a ter... Eles chegam a misturar até a água no leite. Hoje em dia? Até a água. Até a água no leite. Dependendo da água é mais caro que o leite. É verdade. Bárcio, tu queria falar da Lomba também, né? O que o Amalomba está preparando? Tu não pode contar detalhes? Não, não. Na verdade o pessoal ali do Amalomba, da Associação dos Moradores, está com a ajuda de alguns outros se revitalizando. É uma praça, não é? Vai ser uma praça que tem ali, que é do lado da escola, que é controlada também pelo Amalomba. E conversando informalmente, Lomba Grande pretende, talvez não esse ano, mas talvez no outro, se a coisa já tiver o andamento lá bem adiantado, fazer alguma coisa de Natal. E começar a puxar o público pra lá. Esse ano já fizeram ali no centro, fizeram decoração, as árvores tinham pacotes de presente, tinham enfeites, ficou muito bonito, mas foi pequeno. E eles querem incentivar e querem crescer aquilo ali. E eu acho que é válido, eu acho que vai incentivar o turismo, né? E aí, vamos dizer assim, naquele período de Natal ali, botar feira, botar food truck, fazer uma coisa bem legal, eu acho que é válido isso pra cidade. Campeonato Sul, não. Como tá sendo feito... Não, Deus doido. O telespectador tá avisando pelo Wax 99, 750, 14, 14, que hoje é aniversário do município de Embé. 29 anos, parabéns, prefeito Pierre Hemering, que é assistente assíduo e constante do nosso Estação Hamburgo, querido Pierre. A gente tem que falar também da suspensão do Instituto Lula, né? Como é que tu recebeu essa informação? Já sabe? Já tem essa informação? Não, essa não tem. Foi complicado, tá? Como é que tu vê essa suspensão por uma medida judicial, Marcio? Qual suspensão? Das atividades. Das atividades do Instituto Lula. Com base nas denúncias e nas provas existentes. Muito bom. Se não caçar, muito bom. O que vai acontecer nessa oitiva do presidente Lula lá em Curitiba? Eu não faço ideia. Eu tenho medo. Dá medo? Eu tenho medo. Eu tenho medo de que pode acontecer. Eu não sei por que estão indo pra lá. Sai ônibus de Novo Hamburgo, né? Sai ônibus de tudo que é lugar. Claro, inclusive tem vídeo rolando na internet de ônibus de venezuelanos indo pra lá. Presidente Lula recebeu. É um certificado como venezuelanos. Recebeu uma multidão em Rio Grande na defesa do Paulo Naval. O movimento dos trabalhadores sem terra indo pra lá. Mas não estão trabalhando? Não são trabalhadores? Não. Estão fazendo o que indo pra lá? 500? Todos de carro? É um absurdo. E aí eu tenho medo do que vai acontecer porque eu acho, na minha opinião, que a força policial está orientada a coibir qualquer manifestação. Mas isso eu acho que é o motivo, é a busca desse antagonismo, que já se explica assim de um ponto de vista eleitoreiro ou eleitoral, se busca um antagonismo. Se busca aquilo, nós contra eles. Nós, os pobres, contra eles. Sempre a disputa. É isso aí. E quando a gente vê um presidente do nosso Supremo Tribunal Federal, um ex-presidente, na verdade, membro do Supremo, com a esposa dele trabalhando num escritório de advocacia, um grande escritório de advocacia, defendendo o político, o empresário, que acaba por ter a sua prisão revogada. E ela não é advogada, ela só é sócia do escritório. É, na verdade, isso é o que a gente sempre fala. Não interessa o nível. Está tudo errado. E isso está errado. Não pode. Dá para pedir o impeachment do Gilmar Mendes com base nisso? Na verdade, existe... Não deveria te declarar suspeito? Existe um requerimento. Existe um requerimento. Foi apresentado por cinco juristas, se não me engano. Ele trouxe o impeachment. E o impedimento, na minha opinião, na minha área, não é o direito penal. Mas, pelo que a gente viu hoje das notícias com relação ao que está no código, na minha opinião, existe o impedimento. Porque, inclusive, faz menção no código que não precisa ser o advogado que está atuando. Faz claramente menção. Não pode ser da mesma banca. Então, pelo amor de Deus... Ele devia ter se declarado em pedido. Mas é claro que deveria. Ele não podia ter julgado por ele. Isso é uma falta de ética. Que deveria ser cumprido com as pessoas públicas, que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E, acima de tudo, eles precisam a procura constante, vamos dizer assim, pela transparência. Eles, mais do que ninguém, deveriam fazer. E dar o exemplo. Ô, Juliano, a gente chama demais essa cidade, esse país, mas está difícil, né? Está difícil. Roberto, como é que está a nossa véspera do Dia das Mães aí, a nossa CDL, o nosso comércio animais? É a segunda melhor data do varejo, né? Sim, para grande parte do varejo do país, o Dia das Mães é a segunda melhor data, só perdendo para Natal. Nós começamos hoje à tarde a campanha da CDL do Dia das Mães com a presença muito bacana, de um músico tocando saxofone nas lojas que aderiram a essa campanha. E as notícias são maravilhosas. As vezes que houveram mães extremamente emocionadas com essa presença e esse ato, esses momentos vão se repetir durante todos os dias, agora até no sábado pela manhã. esperamos bastante, acho que o tempo vai ajudar também e acho que as mães merecem todo esse carinho e não deixem de procurar o seu presentinho. O nosso comércio da cidade tem excelentes opções, né? Impacta o teu negócio, Juliano? O Mês das Mães, sim. Ele é representativo no teu Canadá, né? Sim, o Mês, sim. Não a data, mas o Mês, sempre o Mês de Maio é um fluxo bom de vendas. O Abril, historicamente, é um mês fraco, mas o Maio sempre é um mês que dá uma boa aquecida. Como é que as pessoas fazem para acessar a Vivar Colchões? É, chegar lá e entrar? Porque a loja, ela é muito bonita, né? Sim. Não paga para entrar, né? Não paga. Muito pelo contrário, sejam todos bem-vindos, é mais ou menos isso. Eu fui lá só para tomar um café e fui muito bem-recebido, é mais ou menos isso? Isso aí. Como é que é o trabalho que vocês realizam lá no dia a dia? Bom, desde que eu assumi a loja, primeira coisa, que eu fui gestor da Vivar, Porto Alegre. Quantos anos tem a Vivar? A Vivar tem 15 anos. Bela história. É, eu fui gestor da Vivar durante 10 anos e uma das coisas que eu terminei quando eu cheguei aqui, é um atendimento no comércio que não tem aquela habitual pressão. Que o cliente, ele entre, porque hoje a venda, ela é uma experiência. Tu vai hoje fazer a aquisição de qualquer coisa, é uma experiência. Vai em qualquer lugar, é uma experiência. Agora, vai chegar lá, vai ter uma experiência e vai pegar um vendedor, que vai ficar apertando, vai ficar incomodando. E por que tu não compra hoje? Hoje é o último dia. Se tu não vier aqui, é hoje e amanhã tu não vai ter esse preço. A experiência vai ser catastrófica. Então, hoje, tu vai lá na loja, eu vou te cativar. Como? Uma loja bem arrumada, cheirosa, um som, vai ter um bom papo, vamos conversar, vamos tentar entender qual a necessidade do cliente e seja a pessoa que compra e a pessoa que não compra, nenhuma delas se sente pressionada. Eu me sentia assim, realmente, eu só me gostoso poder deitar na cama e experimentar isso. Eu sempre faço uma brincadeira que o bom do dinheiro é gastar ele. Então, tem que ser uma experiência. Prazerosa. Tem que ser gastosa. Mas tu sabes que gastar é muito bom, né? Eu vi a propaganda da Fiat lá no teu programa. É, tu tem que esperar mais 30 dias fora o mês, né, querido? 30 dias fora o mês, querido. Copete, o Motores da TV em novo horário, né? O Motores da TV é a mais de anão, o Sabal de TV. E agora, a partir desta semana, o inédito deixa de ser nas sextas-feiras, às 20h30, passa pras quartas-feiras, às 22h30, permanece uma grande quantidade de reprises ao longo do nosso dia da programação. Mudou? Na semana, permanece uma grande quantidade. Isso é uma sacanagem com o nosso gerente. Mudou, Jorge? Pra quando? O Jorge tá aí dando risada aqui, viu? Quando? Então, a gente tá muito feliz com esse novo momento. E eu tenho certeza que o Motores vai ganhar ainda mais recebendo essa audiência qualificada aqui do nosso querido Estação. É estranho falar isso, o telespectador não tem noção, nós estamos falando de gente aqui que é do comércio, mas eu garanto pra vocês, a Vale TV tá bem melhor do que o comércio de Novo Hamburgo e tá quase no padrão do time de Novo Hamburgo. Pode ter certeza. É que vocês não sabem o que eu tô falando. Agora eu me rasguei aqui pra ti, Copete. Me deram nota 5. Não, é 5 minutos, nós estamos com 5 minutos, eu tenho aí o canizio, o ar e o mar e o mar e vai a ver. Não, mas evidentemente as alterações que estão acontecendo nos bastidores, nos horários, nas coisas que envolvem uma televisão, que seja comunitária ou não, mas envolve a televisão aqui do Vale dos Sinos, pode ter certeza que eu não ia amarrar meu burro se essa árvore não fosse forte. Eu fico muito orgulhoso, eu diria aqui pro presidente aqui ao lado, que se o comércio tiver 50% do crescimento que tem essa televisão nos últimos meses e no que se projeta, vocês vão ficar felizes até dezembro. E pra quem trabalha com veículos, nós estamos percebendo que tá havendo um aquecimento assim na, vamos dizer, na economia, na confiança e isso envolve também. Pra mim, pessoalmente, vai respingar daqui a uns 6 meses, mas isso a gente aguenta, sabe? O importante é que aqui esse projeto é vencedor. Eu diria pra ti, Copete, que a Vale TV está chegando ao nível do comércio de Novo Novo Hamburgo, porque o comércio de Novo Hamburgo é a referência regional e nós estamos fazendo com que a Vale TV seja uma referência regional também, de altíssimo nível. Não vou entrar nessa discussão. Copete, teu ponto final. Olha, meu ponto final é, eu ouvi assim, ah, você não pode criticar as coisas da cidade, você, amar uma pessoa, amar uma cidade, gostar de uma cidade ou gostar de um time não significa você concordar integralmente assim. Eu vou reconhecer o que tá menos, reconhecer o que está difícil, principalmente o mais difícil é reconhecer quando erra. Essa é uma indireta pra ele. Não, a indireta é pra mim, não pra ele. Mas... É uma indireta tua pra ti mesmo. É pra mim mesmo, mas você entendeu. O que eu digo assim, é, quando se fala que falar mal significa que você não ama ou que não gosta, não é, não concordo. É como perguntar pra mim se eu ia torcer pro Colorado Internacional, que eu sou, e vi ele ser campeão mundial no Japão, ou torcer pro Novo Hamburgo. Como quem tem dois filhos sabe que não dá pra escolher. Muito bem, muito bem, muito bonito. Juliano, seja sempre muito bem-vindo. Tu viu que passa voando, né? Passa voando. Seja sempre muito bem-vindo, grande prazer te receber aqui, sinta-se em casa, nos chame sempre que tu tiver alguma demanda lá, e tu vai ser sempre muito bem acolhido por toda a nossa programação também aqui na nossa Vale TV, teu ponto final. Foi um prazer estar aqui, estou sempre à disposição, estarei sempre à disposição, só a chamar. Quer dizer que pode ser que tu volte, sinta-se? Pode ser. A gente fica preocupado em dizer assim, tu volta? Vai. Não, eu volto. É um prazer realmente estar aqui, debater as coisas da nossa cidade e poder estar no convívio que realmente é muito agradável. Se tu não fizer o Xabá, eu vou fazer. Ali na esquina da José do Patrocínio, com o 25 de Julho, Vivar Colchões, prédio de três andares, lindo demais, produtos maravilhosos, produtos pra vários bolsos, fiquem à vontade lá, isso é sempre importante. Isso é uma coisa, se criou uma ideia que ali só tem produto caro e na verdade, hoje nossos preços, colchão importado com preço de colchão nacional e tu vai ver que tem muito colchão mais barato que colchão nacional. É isso aí, tem que ir lá pra conferir. Tem que ir lá pra conferir. Bom, basta ver o sucesso que vocês fizeram na última Feira da Lugura dos Sapatos. Márcio, então ponto final. Eu vou rapidinho fazer um link que nós conversamos de Instituto Lula, Gilmar Mendes, próprio Lula e o que está acontecendo na política nacional. Eu estava na frente do Santa Catarina hoje, esperando o meu filho, fico controlando o trânsito, parado até, fechou o sinal para os alunos, veio um carro bem rápido que eu achei que não ia conseguir parar, mas parou bem adiante da faixa de retenção, quase em cima da faixa de pedestres. Os alunos passaram e antes de abrir a sinaleira de pedestres, o carro arrancou. O que tinha atrás? Um adesivo. Eu tenho vergonha dos políticos brasileiros. É o que dizia no adesivo. Então, pensem-se também, cada um não pode fazer a sua parte para não precisar ter vergonha. Tudo bem. Qual o sinal, Alberto? Assino embaixo contigo, Márcio, porque cada dia de manhã que eu largo o meu filho no P.O. 12, eu me envergonho do que eu vejo. Um abraço para todos. Volto com o relator. Mandar um grande beijo para a querida, a Jaqueline, que trabalha em serviços gerais lá na Informatize. Eu estive lá na última sexta-feira, nos recebeu carinhosamente, perguntou, mas o senhor é da TV, mas eu corro para assistir o Estação do Burgo, saio daqui às 6 horas, 6 metros na frente da TV, Jaqueline, Jaqueline, a Inês, o Jorge, o pessoal, toda a turma da Informatize. A gente fica por aí, feliz da vida em comemorar esses oito anos, vem aí o nosso querido Carinhos Weidevan com o nosso Vale a Pena. A gente volta amanhã às 21 horas, ao vivo com vocês. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Feio Mais continent Exí Não 엽